Nesse vídeo eu vou te mostrar um adubo poderoso, capaz de salvar a sua planta e claro, fazer ela crescer até 3 vezes mais. Esse adubo que eu vou te mostrar a fazer, tem muitos nutrientes, os principais que a sua planta vai precisar para crescer, para florescer, isso mesmo, crescimento até 3 vezes mais acelerado, então vem comigo, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar tudo, tá? Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o Renato Oliveira, especialista no plantio e cultivo de plantas orgânicas, então quer mais vídeos como esse? Já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. Para que as nossas plantas cresçam bem, a gente precisa fazer adubação nela e claro, seguindo esses passos que eu vou te mostrar agora, com certeza sua planta vai crescer da forma correta. Como eu sempre falo aqui, é importante a gente ter uma adubação equilibrada, uma adubação constante, de nada adianta você colocar a adubação de uma vez e deixar para lá, não é dessa forma que acontece, a gente deve fazer essas adubações com constância. Para as suas plantas de vaso, pelo menos, pelo menos, claro, essas de crescimento rápido, pelo menos a cada 30 dias você deve estar fazendo suas adubações, certo? Independente qual seja a sua planta, se ela cresce rápido, faz a cada 30 dias. Para aquelas plantas de crescimento mais lento, como é o caso de suculentas, você dá um intervalo um pouco maior, mas essas adubações são extremamente necessárias. Para fazer o nosso adubo, a primeira coisa que a gente vai precisar aqui é um litro de água, isso aqui a gente vai utilizar para estar dissolvendo o nosso adubo. E agora a gente vai precisar também desse adubo aqui, isso aqui é o NPK, isso mesmo. Muitas pessoas até comentam o que é NPK, realmente para que serve o NPK. NPK é um adubo, nesse caso aqui, ele é um adubo químico, tá? NPK é nitrogênio, fósforo e potássio, onde N está representando nitrogênio, P fósforo, K potássio. Aqui a gente tem todos esses nutrientes em grande quantidade. Para ser mais exato, esse é o adubo 20, 10, 20, exatamente nessa sequência. Nitrogênio 20, 10 fósforo e 20 potássio, certo? Então, como a gente vai fazer? Olha só, esse aqui é um adubo extremamente forte, um adubo extremamente poderoso. em um litro d'água, a gente simplesmente vem aqui com uma colher bem cheia aqui do nosso adubo. Não pode colocar demais, senão a gente pode queimar as nossas plantas. E a gente vai derreter aqui, vai misturar bem até que ele se desmanche, tá? Ok, a gente já fez aqui a mistura. Olha só, depois de dissolvido, ele fica com essa coloração. E como que a gente deve estar utilizando? Para que as plantas a gente pode estar utilizando? A gente pode utilizar exatamente em qualquer tipo de planta. Vai fazer ela crescer, vai fazer com que a sua planta se desenvolva muito mais. A gente simplesmente vai fazer isso aqui, vai regar aqui as nossas plantas. Renato, qual tipo de planta a gente pode? Como eu já falei, a gente pode exatamente em todos os tipos de planta, tá? Não tem restrição. Coloque exatamente em todos os tipos de planta, que com certeza é sucesso garantido. Sua planta vai crescer bem, vai se desenvolver bem. Você transplantou agora, como eu falei, esse aqui é um adubo que elas vão necessitar. Isso aqui vai induzir floração. Realmente são muitos benefícios. Então cabe a você estar utilizando aqui nas suas plantas, que com certeza será sucesso garantido. Olha só, é importante a gente entender que esse aqui não é um adubo orgânico. Esse é um adubo químico, porém ele é muito poderoso. Não vai fazer nenhum tipo de prejuízo para a sua planta, tá? Mas ele é um adubo. Eu compro aqui quando eu faço adubações das frutíferas, que a gente tem bastante frutíferas aqui. Pelo menos a cada seis meses a gente faz essas adubações. Então eu já aproveito e faço isso também. A gente compra os sacos, então a gente coloca em todas essas frutíferas. E consequentemente a gente também utiliza nas outras plantas. Então, você gostou desse vídeo? Deixa o like. Clica para se inscrever aqui no Pomariota Sustentáveis. E claro, para que você possa comprar aqui esse MPK pela internet, eu vou deixar o link dele aqui, tá? E também na descrição. É só clicar para aproveitar. Aqui está aparecendo o link do PHS Store, que é a nossa nova loja com produtos agrícolas. E claro, lá no link da descrição também vai ter o link da nossa loja. E claro, o link também da Amazon. É só clicar para adquirir o seu, tá? Então eu te espero lá na visita da nossa PHS Store, tá? Renato Pobariota Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.